Uma loja de instrumentos musicais foi assaltada pela terceira vez em menos de dois meses aqui em Porto Alegre. O prejuízo foi contabilizado em mais ou menos 300 mil reais. Os criminosos furaram uma parede para furtar o dinheiro e os produtos. Na redação, a Bruna Oster mantém os detalhes da gente. Essas imagens são do assalto mais recente que aconteceu na madrugada de domingo por volta das 4h30 da manhã. A loja fica na região central de Porto Alegre e nessas imagens a gente vê aí três homens perfurando a parede. Aí eles conseguem arrombar o cofre, colocar na mochila caixas de produtos da loja, além do dinheiro. E o prejuízo total, o prejuízo financeiro calculado só nesse roubo foi de 90 mil reais. Agora, Coelho, que coragem tem um comerciante, um empreendedor em Porto Alegre? Porque além de arcar com um monte de imposto para ter o seu negócio, para ter funcionário, ainda tem que arcar com esse tipo de prejuízo do crime. Pois é, mas é informação privilegiada, né, Bruna? A gente percebe na sequência de imagens ali, vamos soltar de novo ali, Matheus, por favor? Primeiro, as suas imagens finais que me chamaram a atenção ali. Primeiro a porta, a porta de acesso, a porta que dá para a rua, a porta de acesso ao estabelecimento, o acesso a serviços. Depois, eles furaram a parede, já sabendo, pegaram um pedaço da parede que estava mais próxima do cofre. Não é essa imagem aí, é a outra imagem lá. Volta lá, por favor, tenta achar aí. Essa aí já é no cofre, né? Já abrindo a porta ali, uma porta de um armário, enfim, acho que é o cofre, isso é um armário. É porque o cofre que aparece na imagem ali é diferente desse aí. Bom, vai lá, seja o segundo cofre ou armário, ali, ó, estão roubando as coisas, celulares, outros equipamentos eletrônicos, dinheiro, enfim. Na imagem da sequência aí, nas últimas imagens, dá para ver ali o buraco na parede. É isso que eu quero mostrar para o nosso espectador em casa, tenta achar, por favor, aí. Aí, ó, aí, daí para frente, ó o cofre arrebentado, tá? Aí, ó, que me refiro, como diz o Joaca Martins. O buraco na parede já dando acesso direitinho ao local onde estavam as coisas. É informação privilegiada de quem já trabalhou aí, sabe onde fica o material valioso e isso passou a ser informação privilegiada para a quadrilha. É isso aí, não tem dúvida. Agora, Coelho, 300 mil reais em dois meses de prejuízo, chega a dar talvez até uma desmotivação, né, no empreendedor aí, no comerciante que tem essa loja. Exatamente, a gente viu na imagem agora, é um armário onde tinha objetos e o cofre onde estava o dinheiro. E essa é a porta que dá para a rua, ou um acesso à rua. Eles arrebentaram a porta, entraram, fizeram o buraco quadradinho e direitinho, passa uma pessoa de lado no buraco e tiveram acesso a esse lugar aí, onde tinha o cofre com dinheiro e o armário trancado com objetos eletrônicos guardados ali. Celulares, outros objetos eletrônicos que são caros, né, equipamento eletrônico do mundo da música tem muita coisa cara. transmissores sem fio, microfone, alguns instrumentos eletrônicos, bateria eletrônica. Tem também celular ali. Sim, tem vários aparelhos eletrônicos caros. Hoje em dia celular é o que mais se quer. E outra, né, Coelho, quem compra esses aparelhos na rua sem nota fiscal está participando desse crime também, né? É, aí é, são os 500. Aí é um convite que a gente sempre faz à população. A população, ah, Coelho, se comprar na loja, a gente vai pagar um horror de imposto. Sim, é verdade, porque o governo nos rouba, nós somos enlouquecidamente roubados pelo governo, nos tributam em tudo. Tu vai comprar o produto aqui, ele é o dobro do que os Estados Unidos, até países vizinhos mesmo aqui. Vai comprar o negócio, é 70, 60, 70, 80% de tributo de imposto. Para quê? Para esses safardanas todos, né? 503 deputados, 81 senadores, são mais de 7 mil cargos públicos em todo o Brasil. A gente alimenta com nossos impostos, não só os salários dessa turma, mas as decisões erradas que a maioria toma para desviar dinheiro público para a mão de amigos deles, que patrocinaram as campanhas deles. Esse é o resumo da ópera da política nacional. Tomara que tenha seguro, né? Tomara que tenha seguro aí o dono da rede, porque três vezes em três meses é um horror, né? Que absurdo. Vamos adiante.